Grossão, mano Bora um camozinho agora? Fazer uma vitória em cada pack aqui Tem God, mano Eu gosto de comer esse aqui, velho Música de ranzinzas é bom Como vou ouvir se eu tô com o olho fechado? Ó, com o da Joanona, filho Hum Ok, isso é bom Botar três azulão Tré hardá, tá ligado? Uh Vou pegar um cãozinho na próxima GG, né, mano? Boa tarde, batatão E aí, bebê, suave? Daqui a um dia eu vou voltar a trabalhar Não vou mais poder ver sua live, FBB Ué, só pedir demissão, não é isso? Trabalhar pra quê, pô? Sempre vem essa batalha no YouTube E hoje vem precisar do meu Prime Pô, obrigado pela moral, mano Quem diria que o Caracol ia ser tão bem-vindo assim, né? Bem-vindo, Caracol Vou jogar um cisne logo, mano Ah, por enquanto é isso, né? Não sei se o urso de carne é o melhor, não Fazer um vídeo só de cãozinho Cara, ativicação nos vídeos de broteiro no YouTube Simplesmente, eu dou o seu conteúdo Tá de parabéns Pô, obrigado, Lightcam Tamo junto, mano Deixa eu jogar um broteirozinho hoje Daqui a pouco Não pode se gerar em contra mais Ele me complicou Isso que é bom, hein? Tava lançado Double Seagen aqui por enquanto Não tem igual de rapaziada Bebê? Fazer assim, ó Até podia forçar um Level 3 aqui, né? Nossa, tá pedindo, né, mano? Tá pedindo pra ficar Level 3 O Pássaro Azul é bait, né? É bait, certeza, velho É bait, com certeza, mano Camisetas amigáveis Amei Tô com de vida já, mano O meu estilo de gameplay Eu sempre perco muita vida no começo, mano Eu percebo isso Será que eu sou ruim, chat, nesse jogo? É que o jogo é arriscado, né, mano? Búfalo é bom Búfalo combina Búfalo combina Se eu pegar outro, então Minhoca Vamos bufar esse búfalo, mano Vamos bufar esse búfalo, rapaziada Ah, golfei interessante Cãozinho Hum, não quero cãozinho Eu não quero cãozinho, chat Aproveitar o gold aqui, né? Vai se beber também Quero mais um azulão Fechar um Level 3 Eu acho um bizão Tá ligado? Sim, aqui Meu Deus É, o Hanichelo Pior que não, mano É, rapaziadinha É, rapaziadinha Então, fechei um Level 3 aqui, né? A hora de juntar é agora, né, velho? Pra achar um bizão Podia pegar um T5 também Mas eu tô com pressa Let's go Putz, vou ficar um fraco um turno aqui, né? Whatever, dude Vem God Uh Ok Nossa Só preciso sobreviver mais um turno, mano Que tristeza, velho Precisa sobreviver mais um turno, tá ligado? Xuuu Se bem que eu vou precisar deixar um slot livre, né? Fé em God, mano É só pedir que vinha Os vigaristas estão com um inchaço Acontece, bebê Muito sal Você é muito sortudo E? Porra, acabei de perder uma aqui com 3 troféus, bebê Então Fazer assim por enquanto, né? Se eu achar outro bizão GG, pô Outro bizão não Outro Teoricamente eu posso vender o cisne Mas o cisne me dá uma vantagem boa com o búfalo, né? Let's go Vou fazer assim aqui Já bufa Hum Tá, posso comprar e vender? Lançar um Scorpion De cria Por um turno Nossa Batatã Que tronca Ai, ai, ai Oi, oi E aí, Scarraço Tudo bom, querido? Dança, velho Fox O bebê lançou o pinto bizão, né, mano? Corujinha não era boa? Corujinha é bom de comprar e vender Eu pulei a corujinha? Joguei mal, mano Hum Tem que comprar e vender duas vezes aqui, né? Aqui não funciona, mas... Dá pra dar um roll ainda Micróbio Uh Uh Provavelmente eu vou... É, eu vou juntar aqui, provavelmente Desclamação Song Deixe, meu de Oh Azulão, um dos melhores te a um Azulão é muito bom Ataquezinho constante, né, mano? Deu bom aqui Ataquezinho constante Bode Bode é melhor do que Cisne? Mas meu Cisne tá Tá grandinho já, né? Vamos juntar aqui, mano Pum, pum Uh, credo Credo, velho Então, dragão Eu posso vender o Cisne, mano Ahn... 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 Posso fazer, né? Ahn... Alguns girão Se eu fizesse um level 3 aqui Pro Bizão continuar ativando É ser melhor, né? Então, eu posso Teoricamente Vender o Azulão O Bizão não vai mais ativar Porém, ele vai ganhar Buff do dragão Mas aqui é 4 mais 4, né? Vamos ver Pior que tinha mais uma ativação Demole Deve ter comprado e vendido aqui Depois de ter comprado o dragão Ahn... Pegar a Tia 1, né? Nunca consigo usar o dragão Dragão 3 Esse é bom, pô Minha luz caiu Tudo bem Tô em live ainda Mas não tô vendo o chat Uh... Pudou Não, tem 2x4 aqui, né? Ahn... Tá... Vamos tentar de dragãozão mesmo Tá ligado? Eu vou dar uns roll Pra ver se vem um chocolate aqui Beleza Beleza Beleza, pô É aquilo, né? Dizem que é só pedir que vem Não é isso? É só pedir que vem Beleza Tá boa essa horda? Eu perco pra um escorpião aqui Faz assim, né? Escorpiãozinho Trem hard, mano Tô vendo o chat de novo agora, mano Voltou à luz Tô usando Starlink, não Tô usando no break mesmo É... Eu acho que eu fiquei forte demais Não sei, mano Vai tentar de desenho Ih... Fiscal? Isso é bom Vou botar uma carrinha no dragão depois Ok, fazer assim só pra... Ter um bebê na mesa, né? Também não tinha uma Beleza Acho que o jogo balanceia você Com jogadores que tem a mesma quantidade De vida e troféu Será? Acho que é aleatório, mano Acho que é só pelo turno mesmo Ó, o que é aqui, ó? Esse bebezinho Triste Mesa triste Bídeo do Batatão Quanto menos vida Mais tranhete É... Ahn... Isso aqui é bom, né? Bizão 50-50 De cria, né? Bizão não Búfalo É... Continuar bufando o bebezinho aqui É isso, pô E é isso Tá ligado? 90A1, né? Pra eu vender Ó o T-Rex A1 Sabe que o T-Rex Level 1 Melhor que um dragão, né, mano? Level 2, né, mano? Quase melhor, né? Nice Matou o mesmo gato Deixar aqui os 50-50 Que dá pra fazer, né? Hum... Deixar o alho aqui no búfalo mesmo, né? Ou é melhor melão? Isso não faz, na verdade Não, porque ele tem pimenta, né? Aqui tá 50-50 E tanca também o melãozada Pô, só não veio um... Só não veio um... Só não veio um... Só não veio um... Só não veio um xerum Pra eu comprar e vender, né, rapaziada 2,55 na mesa É isso E aí, Rodolfinho Meu Deus, que cocão O cara lançou Double Puro Dragão, mano Depois eu que sou o Tray Raha de chat Depois eu que sou o Tray Rardão, né, mano? Então Ficar comprando e vendendo Eu só vou bufar esse azulão aqui, mano Hahahaha Ahn... O que eu posso fazer aqui É pegar um tia ser brabo, tá ligado? Precisa mais ficar bufando, né? Vou com 2,50-50 Pananana Pode ser lançado um tigre e falcão, tá ligado? Pra ser... Tray Rardão Pra ser Pog Shempudão Tá ligado? Que bufaz esses bebezinhos aqui, mano? Entregou Será que eu entreguei, mano? Vem de dragão e põe lagarta Pô, lagarta vai demorar pra crescer, né, mano? Ai! Fuck, meu combo! O cara foi direto no meu falcãozão, mano Falcãozão não é águia Eu sempre falo errado, né? Acontece, chat Vou fazer esse neném aqui Uh! Isso aqui é bom Ah, mas o cogumelo é melhor, né? Tá, vamos lá Isso aqui, teoricamente, é a última, né? Cogumelo não tinha nem nada Meu Deus, do bobezão Gê, gê Hahaha Gê, gê Bom, obrigado por assistir Não sei se eu vou postar esses vídeos Mas se eu vou postar, tá aí, né, mano? Da hora a partida Tchau